No Vale do Aço, contagem regressiva para o 7 de setembro em Coronel Fabriciano. Além do tradicional desfile cívico, a administração municipal organiza mudanças em avenidas e ruas da região, né? É onde o público vai comparecer. Festa boa! Balança tá aqui no telão. Está quase tudo pronto para o desfile de 7 de setembro em Coronel Fabriciano. A comemoração dos 201 anos da independência do Brasil será na Avenida Magalhães Pinto, no bairro Meloviana. Dois palcos estão sendo montados no meio da avenida. Ao todo passarão 67 instituições. O momento cívico reunirá escolas, entidades, autoridades, clubes de serviços. Este ano, o tema levado para a avenida será empreender para transformar. Um assunto que, segundo o secretário de Educação, foi bastante debatido com os professores. Ele foi feito em virtude, principalmente, de que ano passado nós fizemos um convênio com o SEBRAE. O SEBRAE capacitou os nossos professores para um tema transversal que chama educação empreendedora. Isso está sendo feito pelos próprios professores em todas as escolas. Vai culminar no final do ano com uma feira dos alunos, mas nós resolvemos trazer para o desfile. Além do mais, o Brasil é uma parte empreendedora e hoje o empreendedorismo é incentivado pelo próprio Ministério da Educação e Cultura, desde a pré-escola, desde o ensino infantil até o curso superior. O desfile de 7 de setembro aqui em Coronel Fabriciano começa às 8 da manhã com o hino nacional e o achiamento das bandeiras. A expectativa, segundo os organizadores, é que esta avenida seja tomada por um público de aproximadamente 6 mil pessoas. A Avenida Magalhães Pinto será interditada nos dois sentidos a partir de 7 horas da manhã desta quinta-feira. As ruas Guarujá e Ubatuba estarão bloqueadas. Motoristas deverão acessar a rua Jacaraípe, passando pela rua São José. A rua Guarapari será liberada para o trânsito de veículos. Os acessos às ruas Copacabana, Paquetá e Itaparica também estarão interditados. A previsão é que a avenida seja liberada para o trânsito de veículos a partir de 2 horas da tarde. É, e certamente estando escalada a Gisela, ela vai trazer imagens para a gente amanhã, né? É, lá do Fabriciano, Coronel Fabriciano. Obrigado.